Oi pessoal, bem-vindos de volta aqui no meu canal e hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de comprinhas Vai ser tudo o que eu comprei durante os saldos aqui na H&M, tá bom? Então eu encontrei muita roupa pra mim, eu vou mostrar pra vocês a roupa assim, sem vestir Vou mostrar também enquanto eu estiver com ela vestida, tá bom? Primeiro, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like aqui no meu vídeo E de compartilhar e de se inscrever, tá bom gente? Que isso me ajudaria muito Então vamos lá, começar Gente, eu comprei uns tops, comprei um vestido e comprei uma calça e um casaco, tá? Daí eu vou mostrar tudo, tipo, por ordem pra vocês, tá bom? A primeira peça que eu comprei foi essa daqui Que é um topzinho assim, bem bonitinho, bem pequeno E o tecido é assim, ó, dá pra ver E essa daqui foi 5,95€, viu? Assim Eu achei ela bem levezinha e bem bonitinha também Eu gostei muito do detalhe da alça assim Porque não precisa usar o sutiã Daí eu achei que ficou muito bonitinho Ó que bonitinho Ele é assim, o paninho lá, como eu mostrei pra vocês Bom, quando eu for usar, eu vou usar sem o sutiã, né? Que daí vai ficar assim Eu achei ele bem bonitinho, ó gente É bem bonitinho, e daí fica bem curtinho, ó Fica assim Eu achei ele muito bonitinho Assim A segunda peça que eu comprei, gente, foi essa daqui Gente, achei uma fofura Ela é assim, ó É um topzinho também, que é bem curto Só que essa daqui, ela parece um ursinho de pelúcia, ó gente É muito fofinha E essa daqui também foi 5,95€ Ela tava de 19, passou pra 5,95€ Gente, achei que valeu muito a pena Tipo, muito bonitinho Daqui, gente, ó que bonitinho Ficou lindo Amei, ó Assim E atrás ele é assim, ó Ó que lindo Daí eu tô usando sutiã, né? Mas é igual, eu acho que nesse daqui também eu não preciso usar sutiã Daí achei ele muito lindo, gente Muito bonitinho E daí dá pra aparecer a barriga também É curtinho também Ficou lindo A terceira peça, gente Foi essa daqui Que também é um topzinho, ó É assim É muito bonitinho, ó Tem muito detalhe Eu amei muito E ele é bem grossinho Então é bem quente, né? Porque aqui é inverno Então, tipo, é bem gostoso E esse daqui também foi 5,95€, viu? Ó Achei ele muito bonitinho e bem fofinho Inclusive, eu já usei ontem Inclusive Eu já usei ontem E achei ele super confortável, gente Achei ele bem quente até Pra ser um top Normalmente o top não Esquenta muito, né? Mas esse daqui foi bem quente Ó, gente O terceiro top é esse daqui Que foi o que eu falei Perdão Que tem bastante detalhe Ó que bonitinho Gente, achei muito bonitinho E a alcinha também é bem larguinha Daí também não precisa usar sutiã Que segura firme E ele é assim atrás Que daí, como eu falei Tô usando sutiã, né? Mas daí quando eu for usar Pra vestir mesmo Eu não vou Eu não vou colocar o sutiã, né? Daí, ó Que bonitinho, gente A próxima peça que eu comprei, gente Foi essa daqui Que eu também já usei ontem Daí não tá com a etiqueta Eu vou mostrar o preço Eu vou mostrar o preço pra vocês Foi uma calça Que ela é assim É bem simples, tá? Ela é com a perna bem larga Assim Viu? O detalhe embaixo E daí Ela é de cinta alta Também Assim Só que a parte do fecho É só com o botão Não tem tipo O fecho, né? E achei ela bem bonitinha Que daí dá pra usar Com o top E assim E essa daqui, gente Ela tava por R$29,99 E daí eu paguei só R$19,99 Eu achei bem bom Os saldos aqui Quando é Os saldos de inverno, né? Que depois do Natal e assim Eu acho eles muito interessantes É muito gostoso Porque os preços baixam bastante A próxima peça, gente Foi um blazer Que eu comprei Que é esse daqui Deixa eu só pegar a etiqueta É esse daqui Ó Ele é assim É aqueles que são Meio que oversize, sabe? Aqueles que ficam bem grandinhos E ele é beige Assim Achei ele muito bonitinho Ó Bem bonitinho É bem simples Mas achei bem bonito E o preço original Esse daqui, gente Foi uma promoção muito boa Porque esse daqui Tava por R$39,99 Daí O preço que eu paguei Foi R$9,99 Gente Valeu super a pena E eu já usei ontem Também usei, né? O top e o blazer por cima E, gente Ficou perfeito Amei Ficou lindo demais Mas vocês vão ver aqui junto Já vou mostrar pra vocês Ó, gente Esse daqui Foi o look que eu fiz Que eu saí ontem, né? Gente Achei top Ó O blazer fica assim Achei muito bonitinho É bem grandinho É daqueles que tipo Fica bem grande no corpo Eu gostei muito E daí Essa daqui Foi a calça Que eu comprei ontem também Ó, gente Ficou bem bonitinho Ficou assim E ela é bem larga na perna Eu gostei bem Porque dá pra usar com tênis E assim Daí eu gostei muito E é assim, gente Ó E a última peça Que eu comprei, gente Foi essa daqui Que é um vestido Eu não usei Eu usei outro vestido Pra o ano novo, né? Mas Porque esse daqui Não tava à venda Porque esse daqui Eu achei lindo Ele tem esse detalhe assim Que é meio que um glitter Gente Lindo demais E é também As alcinhas também São tipo uma cordinha Como o primeiro top Que eu comprei Que é assim E atrás Ele tem a costa aberta também Ó É muito bonitinho E gente Esse daqui também Foi uma boa promoção Que tava por 14 Eu já achei que o preço inicial Não era caro Mas daí ainda Agora passou pra 7,99 Gente Perfeito Amei Ó, gente Esse daqui é o vestido Gente, eu amei Ficou lindo demais, ó Ele é assim Bem bonitinho, ó Achei lindo Achei tudo Ó a costa Que lindo Ficou assim na costa Gente Ficou perfeito Eu amei Fiquei até triste Quando eu vi ele na loja ontem Que eu queria ter usado ele Pra o novo ano, né? Enfim Ficou perfeito E também esse daqui Eu tô usando sem sutiá E ó A alzinha fica lindo Amei Ficou perfeito, gente Gente, eu acabei Que também fui ver A parte da bijuteria, né? E comprei também Uns acessórios Comprei esses elásticos Assim pro cabelo, né? Que eu achei bem bonitinho Porque agora Eu tô tentando mudar de cor Que eu usava só preto, né? De roupa e assim E agora eu tô tentando Começar a usar Tipo mais o bege E assim Que eu acho bem bonitinho E esse daqui Eu achei que eles Super combinavam Com toda a roupa Que eu comprei E esse daqui, gente Foi R$2,99 Não tava na promoção Mas achei super barato E vem acho que R$10 É, vem uns R$10 dentro Então é bem bom E o próximo A última coisa Que eu comprei Perdão Foi essa daqui Que foi uma capinha, né? Que vai ser pra mim E pra Lula usar Porque os dois Temos o mesmo celular Que é assim E essa daqui Tava na promoção Ela tava O preço normal Era de R$7,99 E ela tava Por R$2,99 Gente, eu achei Muito bom o preço também Então, gente O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês gostaram Do vídeo Não esquece de deixar o like E se inscrever aqui no canal E também não esquece De comentar que próximo vídeo Vocês querem ver no canal E é isso Até a próxima Tchau